Rapaz, vou te falar, difícil achar um carro nesse estado aqui. Eu tava dando uma volta com ele agora, falei, cê é louco, o carro não faz nenhum barulho, cê tá doido. E aí gatinho, como é que cê tá mano? Saudade de você, faz uns oito anos que nós não se falamos. É, 2015, sete anos, sete anos. E agora tá de polão. Tamo aí no polinho, cê tá doido aí galera. Meia altura, você andava mais baixo antigamente, tá ficando velho. Esse aqui é mais pro uso da família, né? Top demais. Aqui você não tem como errar, né? Essa roda fica perfeita no polo. Nossa galera, eu vou mostrar esse carro pra vocês, todos os detalhes dele hoje. É o tal do polinho, zoinho, zoinho. Só que nesse caso aqui é um pouquinho diferente, porque eu não entendi por que esse carro não tem os bancos bolinha. Esse aqui é mais completinho, né? Terceiro encosto no banco traseiro. Pô, você tá estranho, hein mano? TTC de velho. Ó os milhos aqui, ó. Ó a frente do carro. Que coisa linda. Mano, vamos começar primeiro falando o quê? Pra achar um carro desse hoje, qual o ano dele? 2003. 2003. Ó, achar um carro com 20 anos de uso, do jeito que ele tá aqui, como é que foi? Você achou fácil ou foi muita pesquisa? Na verdade foi o seguinte, eu tinha um MK3, tudão que tinha. Eu lembro. É. Tá lá 8,5, suspensão a ar. E eu queria pegar um carrinho mais de boa pra minha família usar e tal. Anunciei, o cara ofereceu o polinho. Falei, mano, é agora, né? Você deu muita sorte, né? É a hora. Fiz chave na chave, peguei o polinho. E as coisas foi vindo. Põe uma rodinha de jeta, montei nele. Depois montei umas da Audi. Aí caiu essas rodinhas aqui pra mim também. Nossa, linda. Montei e não vou tirar mais essa aqui. Casou do carro. Ó, cuidado com essas palavras. Quando o cara fala assim, não, nunca mais. Ou não vou tirar, ou não vou. É complicado, hein? Isso aí é difícil. Ah, mas assim, eu não tenho muito pra tirar elas. Não sei se for montar uma roda mais gringa, né? Mas tem um arrozão com feijão. Essa roda aqui não tem par. Eu acho que casa bem no carro. Vamos ver a interna? Essa interna é polêmica. Olha, pra ver. Ô, gatão, antes de qualquer coisa, nós falamos de roda, mas não falamos a medida do pneu. É um 9,540. Porque assim, mesmo numa meia altura, vamos dizer assim, mais ou menos, você tá engolindo o cravinho do pneu aqui, ó. É um 9,540, né? E andando no conforto, né, mano? Ah, de boa demais. Não dá trabalho nenhum. É. Espeçãozinho da Surface. Não precisou mexer em nada, só os monteadorzinhos, molinha. Montei um pneuzinho maciozinho. Dá licença, gatão. Ó, 2003 o carro, galera. Passa o banco. Cê tá doido. Olha os bancos. Esse aqui não é bolinha, esse aqui é veludinho, né? É diferenciado, ó. E ali? Encostinho na terceira. É o mais completo que saiu na época, né? Que legal, mano. Ó o... O simbolinho... Azulzinho. Azul, tá combinando com a roda. O bicho tá embaçado. Ah, a gente brinca da forma que dá pra brincar. Olha os botões. 2003, galera, o carro. Entendeu? Entendeu? Foi nada. Eu sempre falo no Polo, não tem como eu deixar de falar. Custo-benefício, um dos melhores que tem, né, mano? Tem como. Carrinho faz assim, eu falo pros outros carrinhos. Esse aqui não é flex, no caso, né? É só gasolina. Mas assim, é 9km com o arzinho ligado dentro da cidade. Não, eu não sei. Não acha, né? Mas eu não sei se é de tanto eu falar, mas as tabelas do Polo começaram a subir do jeito que... Quando eu peguei, era 14 na sexta, agora 21 e meio. Mas é que é um carro muito bom, né, mano? É um mini-golf, né? É um mini-golf. Completar as direção hidráulica, ar-condicionado, retrovisor elétrico, trave elétrica, vidro nas quatro, não é isso? É. Na verdade, esse aqui, por ser o 2002-03, ele é eletro-hidráulica de direção. Olha só. E aí, depois, quando ele saiu flex, né? Que eles mudaram, ele saiu flex e saiu que a direção somente é hidráulica. Mas esse não é eletro-hidráulica, ainda tem mais maciez ainda, né? Caramba. É. Bom, você tava bem servido, você tava de MK3. É, você tava bem servido, um carro confortável também. Mas aqui você já traz um design mais recente. Só que eu vou falar, o Polo, ele tava à frente. Se você pegar os carros do 2003, é difícil um carro com um visual que é agradável como ele até hoje. Mano, na verdade... Não é tão agradável essas linhas do Polo? Não parece uma linha antiga. Ele parece uma linha nova. E a tecnologia de montagem da plataforma dele é diferenciada. Você vê que o para-brisa dele já não tem borracha, né? Igual o G3 mesmo. O G3 tem as borrachas. Exatamente. Aqui a solda da coluna é uma solda laser também. Ela não vem com borracha, né? Não vem com acabamento aqui. Então, tipo assim, é um negócio diferenciado pra época, né? E da forma que ele saiu no Brasil, ele saiu na gringa. Tipo assim, o Golf, cada lugar ele sai de um jeito. Tipo assim, o Golf MK3, eu vou morrer e não vou conhecer tudo. Não vou conhecer tudo que tem no MK3. Cada lugar ele tá de um jeito. Cada lugar de um jeito. Agora no Polinho, não. O Polinho do G3 que saiu na gringa, ele saiu aqui também. Nesse ano, né? Depois eles vêm barateando. Porque Brasil é Brasil, né? Esse modelo, ele saía com a parte meio emborrachada aqui do painel? Saía. Mas aí ele dá o desgaste, né? É normal isso acontecer, né? Essa planta aqui pra pintar ele e tal. É aqui e aqui, não é isso? É. Aí eu tirei. Tirei não, já veio, né? O antigo dono também cuidou bem do carrinho e tal. Não, com certeza. E aí ele tirou, no caso, passou um sprayzinho. E se você for analisar, combinou com a cor do RD5 também. Então. Que ele casou. E tá difícil de achar também, né? Nossa, esse aqui eu troquei um dois dias nesse radinho aqui. Troquei um dois dias. Ah, porque eu tô dirigindo no Assista e aqui eu uso todas as funções da dele. Não, e outro, o design de você ter um painel desse, né? A galera gosta muito. Até porque, tipo assim, quando você tem, igual você tem um carro antigo, você fala assim, não, eu quero pôr um quatro bola no quadrado. Aí, às vezes você olha um outro volante, ah, mas vai ficar mais bonito. Mas não é questão de ficar mais bonito. É questão do bagulho, a essência do carro ser aquela. Não é isso? É uma parada que não tem preço. Mano, tipo assim, eu consegui montar o carro com tudo original, tirando a suspensão, o resto é tudo original. Roda original, radinho original, pá, curti no carrinho de boa. Não, o carro é da hora demais. E agora que você falou do consumo, você tá doido. É, se for dar um rolê e marcar no computador de bordo, não preciso nem falar, tem computador de bordo que prova. Não é eu que tô mentindo, tá ligado? O computador prova o negócio. É, top demais, mano. Nesse caso aqui nós estamos falando da motorização 1.6, nós temos o que saiu 2.0 também, mas vale ressaltar que tem um 1.016 válvulas, que pouca gente conhece. Pouquíssimas unidades. É, hoje em dia virou uma raridade. Aí você fala, ah, é mais barato? Não, esse 1.016 válvulas tá um preço absurdo também. Quando você vê vendendo, tá lá em cima no teto porque não tem, então tudo que é raro acaba ganhando preço. É, igual o MK4, tem um MK4 aqui no Brasil, que é duas portas, 1.416 válvulas. Tipo, só tem um, o negócio é raríssimo, né? Como é que é, me conta. Ele tem um MK4 no Brasil, duas portas, 1.416 válvulas. Esse não... É o único, tava no BGT, já vi BGT. Ah, é verdade, é verdade. É o único, então tipo assim, o negócio é, ele é basicão, mas é, né? É, mas esse é, esse é outro, esse não adianta nem ficar procurando. Agora, o bolinho 1.016 válvulas é da hora também de ter hoje em dia, porque é uma raridade, né? É, sim. É que, na verdade, muita gente condenou esse motor, mas que a gente sabe que foram motores que não foram dadas a manutenção necessária, né? É, e querendo ou não, por ser 16 válvulas, ele acaba sendo mais forte, mas é comum também de um 8 válvulas. Sim. Mas tem muito pouco. Tem mais, é 1.6 mesmo. Isso que o consumo dele não é ruim, é bom, então tranquilo. É, bacana. Não é isso? Top demais. E é tão engraçado que, tipo assim, ó pra você ver, nós távamos em 2003, saiu o EA111 e foi sair o EA111 1.6 lá 10 anos depois, né? No G5. 10 anos eu forcei. Que foi uma mecânica. 10 anos eu forcei, mas... Mas ele saiu no MK4, no Sportline, tecnicamente, no Fox, né? Mas no MK5, no G5, ele não vingou muito, porque ele foi meio... Mas é que fizeram 0.0, né? É, aí ele não foi pra frente. É, exato. Mas é uma mecânica bacana de usar, viu? Eu gosto. Show de bola. Vamos ver o porta-malas? Nossa, tá bagunçado, né? É mesmo? Tá muito ou pouco? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ó, limpador, desembaçador, traseiro e aqui... Ah, é bom mostrar, ó. É bom mostrar aqui. Não, aqui é carro que eu uso. É o carro que eu uso, bebê. Não adianta eu querer mentir. Esqueça tudo. Aqui eu vou no parquinho, tem uns brinquedos da filha. É, ó, tá vendo? Tem aqui os coisinhos pra limpar o carro. Então, sim, aqui... Não tem, não tem segredo, mano, né? Top demais. Não tem segredo. Gatão, conselho pra quem quer comprar um Polo. Cara, não tem defeito crônico o carrinho, entendeu? Só que por não ter defeito crônico, a galera usa até acabar. Então é difícil achar um carrinho bacaninho assim, né? E, mano, pode pegar, desói fechado. Se for um carrinho bom, você vai curtir. Carrinho é macio, confortável e econômico. Mano, prazerzaço. Te ver novamente e gravar com o seu carro também. Tá aí, tá aí. É legal ver... Sabe qual que é a brisa, galera? Não tô falando de montagem de roda, de pneu, de nada, de conservação também, não. Tô falando o seguinte. O cara, quando ele gosta do que ele tá fazendo, sabe? Você vê nos detalhes isso aí. Parabéns, viu, gatão? Obrigado, viu? Tamo junto. Tá aí, galera. Mais um Polinho Monstro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.